Bem-vindos a Rubê de Barbário, a gente vai falar sobre Preço de Noiva de Buxi Emexeta. Preço de Noiva é publicado pela Dublinense, assim como as três outras obras da autora publicada aqui no Brasil, e tem tradução do inglês pela Júlia Dantas. A Buxi Emexeta é uma autora nigeriana que viveu há algum tempo na Inglaterra, e quando a gente conhece a história da Buxi, a gente sabe que ela se muda para a Inglaterra, tendo, se eu não me engano, cinco filhos e grávida do sexto, com o marido dela, ela vai para lá por causa de oportunidade de trabalho dele, e acontece que nesse período ela começa a trabalhar, ela entra para a faculdade, e ela começa a escrever um romance, e que romance é esse, se não Preço de Noiva? Só que acontece uma coisa desastrosa, que é o momento em que o marido dela descobre o rascunho de Preço de Noiva e queima o rascunho. Essa história é contada parcialmente no livro Cidadã de Segunda Classe, em que a gente tem essa protagonista Ada, do Cidadã, e do No Fundo do Poço, que é uma duologia, que vai dizer que ela vai comprar um caderno para começar a escrever o livro que viria a ser Preço de Noiva. E quando a gente lê, por exemplo, a revistinha da Teg, que vem junto com o Alegrias da Maternidade, tem essa história da queima do manuscrito. Então, o que a gente sabe sobre esse livro é que ele é escrito em um momento em que a Buxi está passando por uma situação muito difícil. Ela está fora do país de origem dela, sem apoio da família, lembrando que toda a constituição da família nigeriana é muito baseada na coletividade, nessa criação coletiva das crianças, desse clã, dessa família expandida. E aí ela está ali sozinha num lugar que, apesar de falar a mesma língua, em outros livros isso é mais exposto, mas eles chamam de inglês pigdin, que é o inglês dos nigerianos, porque tem o próprio sotaque. Então, além das próprias expressões que vão sendo próprias de cada língua e que vão se desenvolvendo em separado, tem a pronúncia, que em alguns lugares passa por esse processo de crítica, de piada. Então, não é uma aproximação tão tranquila, pra além do fato de ser uma mulher negra, né, que está ali no meio da Europa. E aí, nesse processo todo, e porque eu estou contando isso pra vocês, porque até agora, nessas três obras anteriores que a gente tem da Bush, que já foram publicadas no Brasil e que eu resenhei aqui, Alegrias da Maternidade, A Danta Segunda Classe, No Fundo do Poço, eu vejo muito uma história autoficcional que mostra muito desse choque com a cultura da Inglaterra, essa relação com a branquitude, enquanto o preço de noiva, ele vai em outro sentido. E eu achei isso muito bom, porque depois que a Bush escreve o preço de noiva e ele queima, ela não publica a Inglaterra primeiro, ela publica o No Fundo do Poço e o A Danta Segunda Classe, né, que é a duologia de estreia dela. E esses livros, eu acho que eles têm muitas coisas em comum com Alegrias, mas ainda sem o desenvolvimento que o Alegrias teve pra me encantar tanto, né. E aí, talvez, se o quarto livro tivesse essa mesma pegada, de também contar essa migração, talvez me parecesse um livro que seria um pouco mais do mesmo. E talvez por isso, na época que ele chegou pra mim, eu fiquei meio receosa de pegar, mesmo sem entender qual era o meu receio, por estar vendo essa história, de certa forma, próxima. Mas a gente tem aqui no Preço de Noiva uma história completamente diferente. A gente vai acompanhar, então, a Akuna, que é uma garota, uma criança, quando a história começa, e a gente vai ter a morte do pai dela, que acarreta no fato de que ela vai ter que sair da cidade e voltar pro lugar onde moram os familiares do pai, porque na tradição Igbo, pelo menos na Nigéria, quando o pai morre, a mãe pode ser desposada pelo irmão, né. Então, ela volta pra cidade pra decidir se vai continuar solteira ou se vai casar com o irmão do ex-marido que faleceu. E aí ela acaba casando com o irmão e fica nessa cidade. E a Akuna, então, ela vai se apaixonar pelo chique. E é muito bonito, assim, é aquela coisa de um romance à primeira vista. E mesmo eu, que não sou muito fã de romances, principalmente desses romances instantâneos, não é exatamente um romance instantâneo. A gente que tá lendo, a gente saca o que vai acontecer ali, pelas primeiras interações, pela curiosidade dos dois. Mas eles não se apaixonam de uma hora pra outra. Isso tem uma construção bem interessante. E aí qual que é o grande problema desse relacionamento? Porque é claro que numa sociedade que tem essa questão do preço da noiva, do casamento, incentivaria o casamento de uma garota. O problema é que o chique é de uma família de ex-escravizados. E isso faz com que seja uma desonra que outras mulheres casem com esse homem. O que é muito curioso, porque apesar de ser filho de ex-escravos, como eles não podem entrar em espaços mais tradicionais daquela comunidade, a família do chique acaba prosperando muito no comércio, na academia, porque são espaços que eles podem trabalhar. Então, eles têm bastante dinheiro, eles têm, às vezes, mais dinheiro do que outras pessoas. Mas, ainda assim, essas pessoas gozam de uma alta patente por causa dos sobrenomes, por causa da composição familiar, por causa de um grande guerreiro, de um grande representante que fazia parte ali daquele clã. Então, é muito interessante, como a gente conhece aqui um pouco melhor, algumas das questões mais internas da Nigéria, que apesar de aparecerem pontualmente nos outros livros antes desses movimentos de migração, eles eram realmente isso, pontuais. E aqui a gente tem o romance, de verdade, né? Nos outros livros é mais um casamento que é ajeitado, que pode ou não haver amor durante o processo, em alguns momentos daquele casamento, mas aqui é um amor de verdade, e pessoas que vão lutar por esse amor. Então, é muito interessante, porque a gente entra em vários costumes dessa comunidade, e também a gente consegue ver alguns movimentos que me parecem muito legais da Kuna, porque ela é uma garota muito retraída, ela tá muito dentro de si, ela é muito quieta, é citado que ela fica sempre doente. Então, a família dela até fala que ela é uma Ogbanji, né? Pra quem não conhece muito essa figura do Ogbanji, o Ogbanji é meio que essa figura espiritual que existe na cultura nigeriana, que ela é vista como uma questão má, né? tem uma potência maligna, de alguma forma, e que é quase como se um espírito que ocupasse aquele corpo, e aí existem vários formatos, então, por exemplo, mulheres que têm desejos sexuais incompreendidos pela sociedade, pessoas LGBTs, é o anormal dentro daquela sociedade, mas isso também se expande, por exemplo, por causa da Kuna de ser uma criança doente o tempo todo. Então, aquilo que não é o padrão, muitas vezes era colocado como culpa de um Ogbanji. E aí a gente começa a ver, né? Por exemplo, eu não me lembro de ter visto Ogbanjis em outras obras da Emeshetam. Eu vi Ogbanjis na obra do Shinoa Shebe, na obra de Akaweke Emezi, mas não aqui. Essa é a primeira vez que eu vejo. Então, são novos elementos que ela traz à baila. E essa garota que é doente, que é toda mirradinha e tal, acontece um grande, assim... Tem uma hora ali que não dá pra parar de ler. A verdade é essa. Tem uma hora que tem uma virada que você não tava esperando. E, assim, eu acho que o livro... Não é que o livro, ele tira isso do nada. Mas é uma coisa que ela só aconteceria do nada pelo ponto de vista de quem tá lendo, sabe? E aí a Hakuna, ela reage de um jeito muito forte nesse momento. Ela tira forças que você não sabe de onde, mas parece que você sente. Quando ela tá confrontando esse problema, você sente a força que ela tira. Você vê que ela dá tudo dela pra conseguir fazer o que ela precisa e ficar com quem ela ama de verdade. É uma história de amor realmente muito bonita. Eu falo pra vocês que eu raramente choro. E eu não chorei nesse livro ainda. A única que eu chorei, da Bushi, é o Alegrias na Maternidade, mas Preço de Noiva se tornou o meu segundo favorito da autora. Ele me deixou com lágrimas nos olhos no final. Tem um final muito triste, mas eu acho difícil que um final que não fosse aquele fosse satisfatório pro leitor intelectualmente, sabe? De alguma forma a gente sabe que aquilo tem que acontecer. E aí é muito interessante porque existe a realidade do final e existe uma menção ali depois do fato que fala sobre como essa informação foi pra comunidade, né? Porque nesse momento a cuna tá afastada, acontecem ali algumas coisas e como que é recebida as notícias na cidade. E como existe uma reversão completa do significado real do que aquilo tem, sabe? Então mostra uma instrumentalização de questões reais pra tentar confirmar os vieses tradicionais daquela sociedade. É muito, muito interessante. E é um livro super curtinho, né? Tipo... E a Emicheta, ó, tem 216 páginas. A Emicheta tem aquele estilo de narrar que é super fluido e a gente ainda tem esse projeto gráfico lindo da Luísa Zardo que tem, por exemplo, aqui nas trocas de capítulo esses desenhos de flores, né? Em negativo. As letras são todas em roxo, né? Como nos livros anteriores. Isso vocês não vão conseguir ver direito aqui. Mas, enfim. É um projeto gráfico realmente muito especial. E a coleção de bonequinhas, né? Que cada protagonista tem uma representação com as flores específicas. Inclusive, acho que depois... Eu não tenho o... Alegrias da Maternidade na capa do Blinense, né? Porque eu tenho na capa da... Na capa da tag. Mas eu acho que essa é a minha segunda capa favorita também. Mas aí ela fica atrás só de no fundo do poço. Porque eu sou muito fã de laranja também. Então, sou suspeita pra falar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do preço de noiva, você consegue comprar ele com um desconto de 20% no site do Blinense usando o cupom CLUBEDUBLE. Eu vou deixar pra vocês aqui no comentário fixado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta. Ajuda o canal do BD Barbary a chegar mais longe. Deixa seu like também porque isso faz com que o algoritmo distribua mais o vídeo na plataforma. Comente comigo se você já leu alguma coisa da Buxia Becheta. E se inscreva no canal caso você tenha chegado aqui de paraquedas. É só clicar no abaninho com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima.